E vamos para o último então. Parece. Eu não enroro, Man Black. Se alguém tem algo que eu quero, eu o pego por mim. Ei, shh. Está tudo bem. Eu sou um amigo. Eu estou aqui para te ajudar. Tá bom, vamos seguir aqui. Atkins é Black. Você pode falar? Bom. Eu vou vê-lo agora. Você ainda está em bordo? Não sei com certeza, não. Mas eu tenho uma boa ideia. Sim, bem, se isso é o caso, foi um prazer conhecê-lo. Não sei, diga-lo Instinct. Disse depois. Hum. A memória está ficando mais e mais frequente. Eu diria que minha maior força é provavelmente minha... Determinação. Porque eu vou trabalhar mais forte do que qualquer outro. Se algo precisa fazer, eu vou fazer o que é necessário para fazer isso. Fala-se, Rose. Fala-se. Fala-se. Isso tudo poderia ser evitado se eu só ouvir Lenore. 夫. Ele vai se destem feel interior. Mas ele pode estar acelerado. Tá, ó. Não quero teleportar na frente. Imagina, eu warto releventar na frente do cara? Eu quero teleportar nesse vo.. Ai caramba. Ai, caramba. Não devia ter gastado isso. Caramba. Qual é a distância? Daqui a gente não consegue. Está muito longe o teleporte. Ah, meu Deus do céu. Pokémon Fiche, sim. Aí vocês conseguem colecionar os Pokémon também, se quiser. Dá pra trocar Pokémon, dá pra vender os Pokémon, né? Eita, caramba. Mercado Negro. Vai, 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 vai. Prado, eu estava vivo. Vivo por agora. Sim, talvez em algum outro momento, certo? Ouça, eu posso ter um pouco de trabalho para você, se você está interessado. Sim, vale, vale. A situação é delicada, mas você entende? Você não vai ser capaz de improvisar sobre isso, né? Claro. Vou chamar mais detalhes sobre o Zagoa. Caramba, o glitch. Agora, eu sei que nós concluímos com a gente. Não de novo. Isso tem que parar. Mas eu trouxe um presente. É um notebook. Para todas as suas ideias brilhantes que vão mudar o mundo. Então você nunca esqueça. Oh, Lenoir. O que eu fiz? Ah, ok, ok. Deixa eu ver se eu tenho isso direito. Então, tem uma convecção... Grace? Por transferência de... Oh, você vai começar a pegar os piscos de um lugar. Minha querida Grace, eu gostaria que eu pudesse explicar tudo para você, para ajudar você a entender. Essa é a música, velho. Você faz uma boa professora, você sabe isso. Eu vou descobrir quem é responsável por essa Grace, o que é necessário. Eu prometo. Obrigado, pai. Crianos sonhos. Música orquestral assim eu gosto bastante. Então, qual é o negócio? Você ganhou o dinheiro. Aqui. É uma reunião genuínea. Ele tem algum plano que ele acha que você pode ajudar com ela. Me perguntou se eu pensei que seria louco ter você envolvido. E você? Eu acho que você é um homem que pode ser confiado. Eu acho que vamos descobrir. Obrigado. Eles são mais brancos. Os inimigos podem descobrir que o brancos é o problema. Eu acho que vai aprender você em um jogo. Você faz um albo. Você está me empolgando em uma arte da Raid 2 de Raios. Entre um failed. Eu acho que... Eu acho que tem inimigos, sim. Eu acho que do nosso medo. Eu acho que esse aqui vai ser aquele esquema de tipo... Você bem que a gente matou uma parte que a gente matou tudo, principalmente o cemitério. Eu ia falar tipo, oh, então o que a gente matou com outro personagem em outro personagem, esse daqui vai estar... Não vai aparecer. Aparentemente aparece sim. Eu não vou conseguir, né? Vou conseguir. Morri. Dei de cara com o outro. Nossa senhora. Nossa, eu cheguei do lado do negócio e eu, né? Não ativei. Acho que se eu tivesse parado e ativado esse daqui, talvez eu teria conseguido passar. Eu nem vi que estava esse negócio aqui brilhando. Eu passei do lado, né? Passei muito perto. Nossa senhora. Transferir de energia através, para que você nunca esqueça. Sem perguntas, Elsa. Esses sonhos, todas as suas ideias brilhantes. Eu não sabia que você tinha nada a ver com isso. Eu vou fazer o que é necessário, para que você nunca esqueça. Eu não embatei. Eu não estou necessário. Eu não sei. Dr. Ramsey, você está completamente fora da rede, você está segura? Eu estou segura. Pule-me de volta. Estou procurando agora. Concentre-se no memória que você deseja voltar. Focus em Howard, Dr. Ramsey. Se você pode encontrar ele. Acorda-se, Dr. Ramsey, e concentre-se na memória que você desejou. Eu não posso você sair desta em casa. Focus e encontre o caminho de volta, Dr. Ramsey. Dr. Ramsey, Howard. Sr. Black, foi um tempo. A última vez que nos vimos, seria... Deixe-me ver. Quando eu roubo a arma de corno. Ah, sim. Quando você roubo a arma de corno para o Robert Ramsey. Realmente, eu deveria ter matado você no lugar. Eu me sentia muito melhor sobre tudo. Eu... Vejo isso. Meu Deus, você é tão exquisito. É tão fracasso na forma que você me arruinou e minha companhia. Eu queria que o jogo de jogo um pouco. Faz algo similar com o Ramsey. E eu arrumoui meu cérebro e eu não conseguia pensar quem seria o melhor homem para o trabalho. Então, me aconteceu... Me? Eu sou Ramsey's head de segurança. Por que eu trabalharia para você? Eu não entendo. Como isso pode ser a verdade? Todo homem tem o seu preço, Black. Eu não entendo com você. Eu não entendo. Sim, mas não tão bem como você gostaria de ser. Não tão bem como você poderia ser. Não é sobre o dinheiro. Ah, aquele velho chesneiro. Ok, tudo bem. Então, como é isso? Segundo minhas fontes, Ramsey tem um recorde surpreendamente acurado de sua história criminosa. Muito mais do que a polícia. Parece que ele te deu um pouco de um barril. Você trabalha para ele ou vai para a prisão. Da forma que eu vejo ele, Mr. Black. Você é o seu b****. Você parece que eu sou deus. Eu nunca vi ele assim. Ele era meu empreendedor. Eu enrogo ninguém, Black. Se alguém tem algo que eu quero, eu peguei por mim. Então, aqui é meu empreendedor. E eu vou fazer apenas uma vez. Você trabalha para mim, não Ramsey. Eu devido um plano para conseguir o dispositivo de Pandora do Ramsey. E você o levou. Você escolhe seu preço, por causa de razão. E, se você é sucesso, eu esqueci o todo de corna-gum fiasco. E vamos todos estarão no nosso caminho. Como é isso? Se eu não me desculpe. Você está vivo porque você é útil, Black. Não tem ideia. Não. Isso nunca fez nenhum sentido. Excuse me. Eu disse, não. Eu não sei se eu tenho sido muito claro, Black. Você está bem claro. Mas eu desculpe o seu offer, Howard. Eu não trabalho para você. Eu nunca trabalho para você. Eu não carrego esse pequeno plano de você. Eu não concordo com nada. Eu desculpe. Mas por que ele está querendo impedir a gente entrar mais a fundo da memória? Mas por que ele está querendo impedir a gente entrar mais a fundo da memória? A música É aquela do É? Não é não, não, não é não Eu até esqueci o nome Tudo que aconteceu com a minha família A Grace Foi tudo por causa de você Meu próprio empreendedor Bem, você não está tão imposto A figura agora, é você, Sr. Black Nothing but a vegetable In my basement I could do whatever I want And there would be nothing you could do about it Well, fuck you, Black Fuck you to hell You were dead when you came in here And there's no way I can let you go now You Were the architect of my downfall Perhaps ending you is a mercy I will come to regret I will find out in time Goodbye, Cold Black Ele já baixou I will find out what was important Grace? 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 Is that you? I will see you I understand everything I know you're there I know you're watching You had it all backwards I know My child, I I know I did Grace Can you hear me? You had your family that loved you Can you hear me? Let me know if you can hear me How could you get it so wrong? Grace, shit Grace If you can hear me I'm going to show you some things, okay? I'm going to show you How all this came to be Your mother was right This was all my fault And I'm sorry I'm so sorry Let me help you understand I get it now This is all because of you Grace, please You let us all down You put your creation before your family You let me down I know I was so full Oh... Please... Give me a chance to explain I need to adapt Where are you? Deixe-me mostrar. Deixe-me mostrar. E o cemitério. Nossa, deu uma travada. Voltou. Ai, que agonia. Você está familiar com esse homem agora, meu amor? Ele protegia tudo que eu tinha trabalhado para construir. Ele fez todo o trabalho que eu tinha trabalhado para mim. Mas eu fiz um erro terrível. Eu sei que isso irá irritar você, e eu me desculpe. Mas sua mãe e eu... Nós apenas nos separamos. Rose... Entendeu o que eu estava tentando fazer com a Pandora, de maneira que ninguém mais poderia. E eu amava ela. Mas eu nunca paro amava com você, Grace. Eu pensei que vamos terminar um pouco tarde hoje. Vamos pegar uma meal em um lugar novo. Vamos pegar um lugar novo. Vamos dar um pouco de steam. O que você acha? Se isso vai funcionar entre nós, você precisa entender que Lenore e Grace sempre vão ser parte de minha vida. É só algo que você precisa de aceitar. Você ouve commit a algo, ou você enda com nada. Eu não consegui commit a Rose, porque eu não queria abandonar minha família. E eu não consegui commit a minha família, porque eu estava muito cansado de meu trabalho. E Rose... Foi certo. Eu acabo de nada. Eu não posso viver assim mais ainda. Com todos os dias passados, outra parte de mim morreu. Eu sei que você é tão blindado para ver isso, mas você fez isso para ela. Eu não posso ver a você, e eu não vou ser sua esposa. Eu não posso hesitate e eu能 dar a Deus, eu não as algo que ela merece, mas eu nunca me deixei de deixará. eu tinha que organisms ha暗os para ver isso… Eu não consegui permitir ela, Então eu para você, e as para você, Grace, Grace, my darling daughter, I loved you so much. Adult brains I understand, but this, this is just incessant, incoherent gambling. What on earth is she doing? I just didn't understand what it meant to be a father. All right, you, come here. Although I have no idea what you're saying, and I can say with a reasonable degree of certainty that you have no idea what I'm saying either. I got it wrong, Grace. And I'm sorry. Your mother once said I used you as an excuse to work. I don't know if she was right, but I know I wanted you to be cared for, and I know I wanted you. I wanted you to have a father you could be proud of. I'm sorry. I failed. And I think that's a GG, right? I think that's now it's done. It's time to finish the session. You've seen everything. Just give me a moment. I'm sorry. I'll just leave the session. I'll just leave the session. Look at Robert Ramsey. My God. We were controlling Cole, who was in a simulation. Who was in a simulation of Robert. Who was in a simulation of me. E ela está de cadeiras de rodas. A Rose, se não me engano, não é que foi jogada pela janela, né? Então ela sobreviveu, aparentemente, com sequelas. Deixa eu ver, o que acontece? Tem que colocar para continuar a simulação. Eu não entendo. Ele estava tentando comunicar comigo. Você disse que ele estava morto. Ele está. Tudo que você está vendo é remanências de sua consciência. Criado por uma Pandora reagindo aos estímulos artificiais que flamem o seu sistema. É complicado. Eu preciso ver o que aconteceu com ele. Me envia de volta. Grace, não é uma coisa legal para ninguém assistir. Deixe-se saber a sua filha. Você está absolutamente certeza disso? Ele é meu pai. Eu quero saber. Eu preciso saber. Oh, meu Deus. Howard, Ramsey. Just relax, ok? Não precisa de uma arma. Não precisa de uma arma. Pai. Você não consegue andar mais rápido do que isso. Você aproximou meu star. Meu homens. E você colocou eles contra mim. Eu acho que ambos sabem que não é verdade. Você levou minha filha. Eu não fiz nada de mim. Eu fiz nada de mim. Minha família. Son de uma filha. Minha filha. Robert, você precisa se sentar. Deixa eu te dar uma cerveja. Não! Você é responsável. Alguém precisa pagar por isso. Você tem que assustado muitas pessoas, Robert. Eu não sou o único com um escorre para se arrumar. Então? Você admitiu? Eu admito que você perdeu minha inventação. Você admitiu? Minha vida. Você é responsável. Você é responsável por um escorre para se arrumar. Você fez isso. Então, sim. Me adiciona a lista de pessoas que você tem rôalmente assustado durante os anos, Ramsey. Mas eu não aceito a responsabilidade por um escorre para que você criou. Pai, pai, não faça isso. Pai, por favor, não faça isso. Pai. Pai, pai, não ia cortar a conversa. Você fez isso. E eu acho que você já sabe que isso é verdade. Responsável. Eu não. Responsável. Não foi em mim. Não está bem. Não foi em mim. Só dê-me a arma. E deixe-me colocar tudo isso atrás de nós. Ok? Responsável. Alguém. Não, 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 não. Ah! Pai, não, 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 não. Pai, após! E sem dó! Por favor, por favor, por favor, cadê o dedo? Coloque o dedo, dê o dedo! Dad! Dad, por favor! Me... O que? Dad! Por favor! Dad! Então... É isso. Por tudo que eu sei, Eu sei que a Pandora é simplesmente simulando minha consciência. Eu ainda não entendo completamente, mesmo agora. Mas eu deixei tudo para você, Grace. Eu aprendi de seus mistakes de Howard. Eu tenho o patente. E as medidas estão colocadas para garantir que não só replicarei. Precisa ser na mão de alguém como você. Alguém... Puro. Eu te amo, minha querida. E eu me desculpe. E se explica porque a cabeça dele está em fachada. Grace? Acabou. Grace, meu amor. Você está bem? Sim. A tecnologia não tem efeitos adversos que nós sabemos. Ela será absurda. Eu não estava falando com você. Grace. Eu estou bem, mãe. Eu estou... Eu estou pensando... Grace? Eu fiz tudo o que você pediu. Eu fiz tudo o que você pediu. O que nós precisamos é que você signar alguns papéis e nós podemos continuar... Você não tem que fazer essa decisão agora. Você é exaustado. Vamos só ir embora, ok? Grace? Talk to me. All you need to do is sign and we'll transfer the money within 24... You're a piece of work. You know that. Lenon, this is between me and Grace. This isn't anything to do with you. How fucking dare you? I'm in a room with my crippled daughter, my dead husband and my dead husband's whore. This is everything to do with me. Lenon, this is business. And from what I heard, your dead husband very nearly left you for that whore. You... Shut up! Shut up, both of you. Mum, I've got this. You put me in this wheelchair. You do realise that, don't you? Well, without you, my parents are still together and my father is still alive. Grace, what are you saying? Are you telling me she's responsible for all this? Grace, I don't know what you saw. You want her to sign those papers? You want her to allow you to work with Robert's technology? Then you don't fucking grace her. To you, she is Miss Ramsey and you don't speak unless you're spoken to first. Am I making myself clear? Yes. Perfectly clear. Perfectly clear? Miss Ramsey. How many functional headsets do we have? Full functional? Only one, Miss Ramsey, your father. This one? That's right? No. No! No, Grace! And now you have none. Do you have any idea what you've just done? This ends today. My father was a misguided man who didn't understand what he was dealing with. And I certainly can't trust you to do the right thing. You're going to regret that. No, I won't. Nobody should be obsessing over things they can't change, shutting themselves off from the present. Memories belong in the past and my father deserves to be dead. You're playing a very dangerous game, Grace. Threats? Oh, how very original of you, Rose. Well, what are you going to do? Kidnap me again? Strap another bomb to me? There is nothing you can threaten me with that's worse than what I've already been through. So fuck the headset and especially fuck you. Let's go home, mom. Of course. You haven't heard the last of this, Grace. It's Miss Ramsey. And yeah, I have. Wait, come back. Let's discuss this. No! There's nothing more to talk about. Grace! Goodbye, Rose. Goodbye... Dad. The credits that end up and nothing happens. Just go over the credits. You're like, oh, now I'm going to get out of the credits. I'm going to get out of the credits. I don't get out of the credits. I think I can do this as well. I guess I can do it right now. I'll try now. I can do it right now. It's like this. There are no credits here that can't be out of the credits. But I think there is another final, I don't know. Se a gente não ver a memória ali E desligar antes de ver a memória final Não sei Bom, aí vai depender agora Se eu vou conseguir fazer esse outro final Se o jogo permite que a gente volte Daquela escolha ali Se a gente tiver que jogar o jogo inteiro Só pra mudar aquela escolha final Vai ser meio complicado A toção boa delas, deu pra imaginar um pouquinho Sim, meu Deus, voice acting ali Foi um negócio absurdo Esse final aí, mano Gostei, gostei do jogo Finalmente terminamos Foi quando que teve a sexta-feira 13 Foi em agosto Mano, já faz Três, dois meses Praticamente três, né Já é quase final de outubro Três meses do Da vez que a gente jogou esse jogo A orquestra Celo, alto, viola Violin, violin Violin 1, violin 2 Violino solo Piano Caraca, mano Acho que é, né Claro que não é barato Eu imagino, né Imagina fazer A Signal Bars Performance by Ari Lee Venus Fiona J E J E J E J E J E J E J De, né Os jogos terem essas músicas Assim mais Orquestral Só que eu imagino que não deve ser Nada barato Nada barato Clap, clap, clap Exatamente Tem o Tem o Qual é o nome? O Better TTV Queen Tem um Emote que é de um De uma De umas palmas Acho que é Clap com C maiúsculo Aí vai aparecer Aí ó Esse mesmo Que o Max Acabou de mandar Vai aparecer Até na live Olha essa trilha Essa trilha Está incrível Os emotes animados Já aqui, né Emote animado É só parceiro Que pode ter A gente usa Outras formas, né Como o Better TTV Que é uma forma Gratuita Pelo menos Inclusive Eu tenho que Dar uma mudada No Better TTV Tem alguns emotes Lá que Ah é música Meu Deus Eu amo essa música Acho que talvez Uma das melhores Coisas que aconteceu Nesse jogo Foi essa música Mano Parece Até crédito De um filme, né Os créditos Longos pra caramba Essas músicas Que toca no final Eu só precisava Relembrar um pouco O que aconteceu antes Quando a gente Já parou de jogar Porque, né Eu perdi muita coisa Eu fiquei um pouco Confuso em algumas Coisas do jogo Ah, é a música Acaba bem A música não, né O crédito acaba Bem no meio da música Triste Get Evan GG Meu Deus Essa música é muito boa Você explora todas as memórias Selecione continuar Em qualquer campanha Do menu principal Para revisitá-las Tá Porão do Ramsey Voltar pro menu principal Então, né Ah, lá Black e Red São basicamente Duas campanhas Então, dá pra se dizer Então, acho que é isso Aparentemente Então, o final ruim É você atirar em tudo Matar todos os inimigos E o final bom Ou O verdadeiro final Em Get Evan É você ter Um Um approach Mais passivo No jogo Isso não parece ser fácil Como parece Como soa, né Requer usar o stealth Para evitar Matar inimigos Innecessários Não necessários Importante Ouvir As instruções do Ramsey E as recomendações Para que você não faça Erros Tá, calma aí Tem um vídeo aqui, né Deixa eu conferir É mais fácil eu ver o vídeo Vamos ver o vídeo Eu acho que eu vou pegar No No PC mesmo Que a gente já vê E já bota na live também Bom, isso daqui a gente viu Isso a gente viu Esse é o final bom, então Aí ela continua Querendo ver, né A gente vê a memória dele Pô, tá difícil, hein 1080p não tá aguentando Deixa eu baixar pra 720 Tá, esse daqui Foi o final bom, então Dá pra ver aqui Aí começou os créditos E as vozes Agora o final ruim Ah, acho que o final ruim É ele morrendo Que é o que aconteceu No meu jogo, então É Ok Ah, então não é tão Diferença tão absurda assim Vamos ver se aqui muda também Igual É exatamente igual Acho que a conversa aqui Que vai mudar, né Ué Mas tá exatamente igual As coisas Aqui de desligar direto Né, acho Nossa, corta bastante Essa parte Não mudou nada Pra mim Tá a mesma coisa Talvez ter algum Diálogo ali Diferente Ah, mas 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 gente Ah, daqui é diferente Pegar o dinheiro do pai Pra continuar o trabalho Pior que não tá marcado nada Se O que que é bom O que que é ruim Nisso aqui Mas enfim O final que a gente fez Ela quebra, né O headset do cara Não permite Que eles continuem Com Com a pesquisa, né Bom Então é isso Vamos aproveitar Pra gente ir encerrando Já Tchau 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 Tchau